Olá, como está? Espero que bem, espero que bem. Seja bem-vindo aqui, porque agora vamos conversar, vamos para mais um reflexo. Quero comentar com vocês uma coisa forte mesmo que aconteceu em minha vida, uma coisa bem forte, sabe? Muitas pessoas pensam que eu sou uma pessoa feliz o tempo inteiro. Isso é uma falácia, isso é impossível, né? A felicidade não é algo que você alcança e pronto, a felicidade é algo que você constrói todos os dias. E nós todos os dias damos bobeiras e muito frequentemente nos afastamos da felicidade. Mas eu posso dizer para vocês que no cúmplito geral eu sou uma pessoa feliz, né? Mas não como um estereótipo de felicidade, tá bom? Não como um estereótipo. É um processo que eu tenho que construir todos os dias, desde o momento em que eu acordo, que eu respiro fundo e agradeço ao universo por tantas coisas que acontecem na minha vida, pela maravilha que é, pelos amigos que eu tenho, pelos filhos maravilhosos que eu tenho, pelo sobrinho que eu tenho, que tem uma compreensão comigo muito grande, que é o Tiago, que eu falo com certa frequência aqui, que o Tiago é o cara que cuida desse canal, que cuida da minha internet, dessas coisas todas. E eu tenho essa oportunidade de poder partilhar com vocês, né? Partilhar conhecimento sobre medicina, que eu sou tão grato à naturopatia por ter me ter curado. Então, mas eu tenho que todos os dias estar atento para isso, sabe? Porque acontecem coisas chatas. Eu não sei se vocês já experimentaram estar numa festa, feliz da vida, alegre, tudo ótimo. Uhul! Massa! E na saída deu uma tropeçada e machucou o dedão. Aí você, poxa vida, não sei o quê. E aquilo acaba o seu dia. Acaba, perdoe, a sua noite naquela festa. Então, veja, às vezes uma situação ruim faz com que a gente simplesmente olvide e esqueça, deixe para lá toda a quantidade enorme de situações boas. Então, meus queridos amigos, vamos estar atentos para a construção, dia a dia, hora a hora, da felicidade. E digo mais, a experiência do agradecer é muito legal. Sabe, assim, inclusive eu tenho um amigo que ele é ateu. Então, vejam só. Então, ele disse que ele fez a experiência, que eu estou recomendando, de agradecer. E ele disse, olha, que coisa interessante. Parece que a vida ficou mais fácil, as coisas desenrolaram com mais facilidade. Então, ele não agradece a um ser superior em particular. Ele não agradece ao universo, porque ele não acredita nessas relações, como eu, particularmente, acredito. Ele apenas agradece. Então, por favor, agradeça. Este é um dos caminhos para a manutenção da felicidade. Muito grato por você estar aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto